É o Jamoninha, o Moral do Rio de Janeiro. Salada, na madrugada, fazendo o que quer fazer. Eu sei porque teu coração, ele nunca enlouquece. Tu tá se vendendo, tá virando frete. Trocou o meu amor e virou mulher da vida. Eu vou resumir, tu virou, foi rapariga. E é rapariga, mas sabe o que quer. Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher. É rapariga, mas é independente. Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente. É rapariga, mas sabe o que quer. Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher. É rapariga, mas é independente. Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente. Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente. É rapariga, mas é independente. Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente. Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente. Tu passa a noite na balada, na madrugada, fazendo o que quer fazer E eu sei porque teu coração, ele nunca enlouquece Mas se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu virou com rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer dessa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e enlouquece muita gente É rapariga, mas sabe o que quer É rapariga, mas sabe o que quer Transcrição e Legendas Pedro Negri